Música O mercado central não tem aquele jeitão de antigamente. O prédio tem só 35 anos. A desse mercado foi inaugurada no tempo do Césio. O novo substituiu o mais velho na rua 4. Esse antigo, se estivesse de pé, teria 88 anos. O tal progresso impôs um edifício garagem no lugar dele. Mas o da rua 3 só é novo por fora. Por dentro, cheira a passado. Café moído na hora. O cheiro é muito bom. Café torrado assim, moído na hora. Bem melhor do que o empacotado. A professora Edna mora em Niquelândia, norte do estado, 300 quilômetros de distância. Falei pra ele, vou experimentar do seu café. Se eu gostar, eu volto pra buscar. Volta, com certeza. Café de Minas a gente vende bastante. O pessoal gosta bastante dele. O moedor da banca do Matheus é uma novidade eletrônica. O mercado é do tempo do moinho à manivela. Do moedor de carne, também à mão. Todos à disposição de quem tem saudade. Esses produtos antigos viraram relíquias. Aquele moinho que a gente mostrou agora há pouco custa mais de 300 reais. Mas tem coisa barata ainda. Olha aqui. O torrador de café, dos mais antigos também, custa só 85 reais. Tal qual os de antigamente. E às vezes a gente acha que o pessoal tá comprando pra enfeite. Não. Eles vêm à procura pra usar. Ainda usam muito. A mesma loja tem o velho filtro de barro. Presença obrigatória em toda a casa brasileira do tempo dos nossos pais e dos nossos avós. Desde 1947. Esse é o tradicional São João. Então você vê quantos anos existe ele, né? E mantém até hoje a qualidade. O pessoal procura e muito. As pessoas têm confiança nisso? Sim, confiam. Porque eles não mudaram. A qualidade deles, né? Continua. E o mercado central tem tudo o que é parente do filtro de barro. Panela de ferro, por exemplo. Olha essa relíquia aqui. Um balde com chuveiro. E uma torneirinha aqui. Isso é do meu tempo de infância, mais de 50 anos atrás. Com a diferença é que no meu tempo tinha um gancho em vez da torneira, assim. Tinha um gancho, assim. Jorrava a água. Interessante. Não consigo imaginar quem usa isso ainda, hoje. O pessoal sem terra, né? E o pessoal que vai pra acampamento. Gosta muito de levar. E não é só chuveiro de balde, não. Olha isso aqui. Tem lamparina. Não consigo nem imaginar. Não sei pra decoração, né? Alguém que use isso por necessidade. E também tem o velho e famoso pinico. E olha só, não é barato não. Custa 70 reais o danado. Se você nasceu dos anos 1980 pra cá, talvez não saiba que o avô do supermercado era assim. Os produtos, principalmente grãos, tipo arroz, feijão, milho, eram vendidos a granel dentro de sacos. Sem embalagem, sem marca. Tem muitos anos de mercado. Sempre vendendo assim. Tem empacotada, alguma coisa, mas a granela. É da tradição. É tradição, isso mesmo. Pra guardar comida, botar no fogo, misturar, mexer, cozinhar, esfriar ou servir, o mercado tem de tudo também. Olha essa panelinha escondida aqui. 180 litros em ferro fundido. Imagina fazer um cozidão nisso aí. Tenta imaginar o peso da panela. O Wesley mal consegue segurar a tampa da bruta. O pessoal de fazenda, né? Compra assim. E vende bem. Não vende? Vende bem dela. O mercado tinha e poderia ter mais atrações. Há pelo menos 12 lojas fechadas. Cada dia fechando mais. O que fechou aquela quantidade de lojinhas ali? Foi peixaria, carne de suínos, bovinos. Duas, né? Duas lojas de três de frios. O que fechou? As condições, né? A pandemia. Os donos de banca e trabalhadores do mercado são quase ou mais antigos e preciosos do que os produtos que vendem. Eu trabalho no açougue desde junho de 68. Ah, começou um dia desse? Agora, semana passada. Da minha mãe que começou o negócio em 1950, em 58, naquele tempo do mercado antigo, onde está hoje o Parkinocentra. Aí eu entrei com ela lá em 58, nós trabalhávamos juntos. Aí, quando veio o novo mercado ali do Camelódromo, passamos a trabalhar ali há um certo tempo e viemos para cá em 1988. Mas a minha mãe já tinha falecido, né? Eu já vim sozinho para cá. Boa parte das bancas aqui tem o nome do dono. Tipo o Boteco, o Boteco do Zé. E tem a banca do Manuel. E o Manuel? É o senhor. Sou eu. Há quanto tempo aqui? 60 anos. 60 anos? 60. Vendendo o quê? É, comecei trabalhando em açougue. Depois fui vender na lanchonete, eu tive duas lanchonetes. E enjoei, não. Eu cansei do negócio e voltei a trabalhar com esses produtos de queijo, farinha, polvilho e doce em geral. Eu cheguei aqui com 15 anos de idade e nunca mais tive jeito de arranhar outro emprego. Porque eu gostava demais daqui, né? Então a gente acha muito bom trabalhar aqui. Frequento aqui, igual eu te falei, desde 91, né? Aí, o passo é gostar e compre uma banca aqui. E tá aqui até hoje? Tá aqui até hoje. O mercado é um pedaço da roça no coração da metrópole. Nosso mercado tem essa grande finalidade. Isso é desde o início do nosso mercado em 48. Em 40. Trabalhar mais com produtos naturais, caseiros, mais assim, típico da roça, de fazenda, chaco. Aquela manipulação tradicional de antigamente, né? Queijo fresco, queijo curado, requeijão, farinha, doces, mel. Então, alguns cereais, castanha, biscoito. Tem doces bem típicos da região, tem cachaça também goiana, as conservas de piqui, pimentas. O goianiense, ele tem a cultura de raízes familiar, principalmente do interior. Então, o que ele aprendeu no interior, ele quer que a goiânia tenha, assim, produtos relativamente típicos da região onde ele morava, onde ele nasceu, né? Então, essa é uma tradição que vai ficar para toda a vida. E passam os anos, o mercado mantém a vocação do começo e não perde a freguesia. Tem cliente que tem 20 anos, 30 anos, 15 anos, tem cliente todo que costuma, né? Confia, né? Pega aquela confiança e não larga. E vai trazendo mais, né? Você vai caprichando, vai trazendo mais. É assim que funciona, né? Mas nada é tão bom que não possa melhorar. E o mercado central traz de longe iguarias que vão enriquecendo o paladar goiano. Sal rosa fino do Himalaia, quem diria? É o Himalaia mesmo. É daquela região do Paquistão todinha, então ele vem de lá. É uma região muito grande, né? Então, o sal rosa é um sal que contém vários minerais e menos sódio do que o sal comum. A diferença é essa. E é um sal também que extrai de rochas. E aqui do lado chega um primo distante do nosso feijão, ou da fava. Essa aqui é a amêndoas laminada, né? Que o pessoal usa bastante para fritar com alho, fazer com arroz, né? Você pode fritar e pôr na salada também, fica uma delícia. É muito boa. E já faz tempo, a empada do mercado é parada obrigatória. Há uma fileirinha delas no térreo. A Neuza está na primeira da fila desde menina. Desde 78, desde onde hoje é o camelô. Só que vem passando a família, né? Pai, filho, cunhado, hoje eu e minha irmã, vem de família. E mesmo num lugar com tanta coisa, a empada acabou virando símbolo. O pessoal chega aqui, eu quero empada. Faz outro tipo de salgado, mas o forte é a empada. E tem empada com um monte de temperos e misturas. Inclusive... Gueroba. Goiânia e Goiás Velha é Gueroba. O mercado central é um reduto de resistência. Tudo que os criadores e a sociedade goianiense queriam na época da criação da nova capital, lá nos anos 1930, era romper com esses trencaipira, aquelas coisas sem lata, sem marca, sem caixa, sem fábrica, ainda bem que não deram conta. Mercado goiano do pé rachado, é só Goiás que tem.